Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a nossa Adriana Ferreira conversa com o deputado federal pelo PT, Rogério Correia, que também é pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos ouvir. E no Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado federal pelo PT, também vice líder do PT na Câmara e coordenador do Núcleo de Trabalho e Administração Pública na Câmara Federal, também pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Super N. Bom dia, muito obrigado mais uma vez por estar com vocês aí na nossa querida Rádio Super, né? Que já virei um freguês aí. Então, agradecer a vocês o espaço de a gente estar sempre podendo colocar nossas atuações e conversar com o nosso povo. Pois é, deputado, agradeço também, né? Por estar aqui conosco e gostaria já de começar a falar com o senhor a respeito das ações de combate ao coronavírus. E aí a gente expande, não fala só em relação às ações executadas pelo governo federal, mas as ações aqui também em Belo Horizonte. A gente tá vivendo essa semana um momento de fechamento, né? Um retrocesso do que havíamos tido de flexibilização. Gostaria de uma análise do senhor a respeito dessas ações. é, veja bem, nós temos no Brasil essa semana, infelizmente, vamos completar 60 mil mortes. O presidente Jair Bolsonaro disse que não passaria em 800 mortes no início quando ele chamou de gripezinha. Então, isso explica o caos que nós vivemos no Brasil. É o pior governante que combateu o coronavírus que nós temos no mundo. Bolsonaro foi eleito o pior governante do mundo. O que que ele fez? Ele organizou todo o combate o coronavírus. E com isso, o que é uma pandemia, tá virando um genocídio. 60 mil mortes, provavelmente, infelizmente, nós vamos passar de 100 mil, já tem gente falando, até em 150 mil mortes. E o presidente continua no mesmo ritmo, desfazendo da gravidade da pandemia e ao mesmo tempo não consegue sequer retomar o crescimento da economia. Porque com esse, essa política do Júnior, abre e fecha, abre e fecha, manda o povo pra rua, volta pra casa. A economia fica igual barata, boa e, portanto, não tem previsão de retomada. E o Brasil vai entrando também no caos econômico. Então, é caos na economia com pandemia, o pandemônio do governo Bolsonaro. Eu preciso falar disso porque não há município seguinte. Ele julgou para estados e municípios a culpa civil do erro desse problema e desorganizou toda a ação que tinha que ser uma ação federalizada. Quando chega aqui em Minas, o governador faz a mesma coisa, joga pros municípios e não manda o vírus viajar. Faz um hospital de campanha demagógico, que não funciona, não tem lei do IPI e tá lá pra hoje. E deixa para as prefeituras tentar resolver o problema. Os prefeitos sofrem uma pressão danada de comerciantes e deus de trabalhadores porque não conseguem ficar em casa sem ajuda do governo federal e vai pressionando pra que se saia de casa nesse período. Sim. É tiro e queda. Quando faz essa política, portanto, de abertura, o vírus se espalha e o sistema de saúde entra novamente em caos. Então, esse é o caldo que faz crescer a pandemia e transformar isso num genocídio que o governo Bolsonaro e aqui em Zema também. Tem muita responsabilidade sobre isso. Sim. Em relação a Belo Horizonte, o senhor anunciou há poucos dias a sua pré-candidatura à prefeitura de Belo Horizonte e isso ocasionou um verdadeiro racha dentro do PT. Qual análise que o senhor faz, deputado, em relação a essa pré-candidatura e como solucionar todos esses conflitos internos dentro do próprio partido? Veja bem, o PT tem uma responsabilidade muito grande agora, que é a responsabilidade de unir a esquerda pra que a gente tenha uma candidatura que certamente vá pro segundo turno. Belo Horizonte não pode, no meu entendimento, ter uma possibilidade de segundo turno, eu acho que nós teremos segundo turno Belo Horizonte, que fique entre uma candidatura do atual prefeito Calil, que é do PSD de Dado, portanto, um partido também de com o de direita, centro-direito, e e que vai estar aqui hoje na base do centrão dentro do Congresso Nacional. E do outro lado, uma candidatura que tem sido anunciada em vários pré-candidatos de outro direito, bolsonarista. Imagina, se a cidade merece isso, o segundo turno entre a direita e a outro direito. Então, a esquerda tem que ter a responsabilidade de se unificar e de apresentar um nome qualificado, um nome entre os vários, outros que estão colocados em diversos partidos, que possam travar essa boa disputa, apresentar também um programa para Belo Horizonte e polarizar as eleições nos conteúdos mais democráticos. O que seria esse conteúdo mais democrático popular? A participação do povo, por exemplo, eu falei da questão da pandemia e acho que a única forma que nós tínhamos aqui em Belo Horizonte para combater isso que Bolsonaro e Zona fazem de mal na questão da pandemia era você ter uma participação popular, inclusive no controle da pandemia, que pudesse contrapor as opções que às vezes vem, porque você não tem uma cultura de organização entre os bairros de periferia, favelas e moradores em geral, para fazer contenção dessa pandemia. Essa participação popular seria essencial, inclusive para evitar pressões bolsonaristas, pessoas reacionais e daqueles que não acreditam na pandemia ou daqueles que acreditam só no lucro e não na vida. Então, falta em Belo Horizonte muito dessa participação popular. Isso à esquerda é quem tem isso no seu programa. Então, nós temos candidaturas dentro do PT e debatendo este tema, né, de apresentação do nome nosso para compor para a frente esquerda. Eu acho que o nome meu hoje tem condições para fazer isso, liderar esta frente, conversar com os demais candidatos, o PCB está levantando o nome do Adson, tem um grande companheiro, foi deputado federal, a Áurea Carolina do PSOL, que foi o deputado federal mais votado em Belo Horizonte. Enfim, nós temos nomes muito qualificados da esquerda e o PT precisa, como o maior partido esquerdo do Brasil, unificar esse bloco e participar das eleições, colocando em condições um programa democrático popular para falar com a cidade e polarizar essa disputa eleitoral. Ok, e voltando ao cenário nacional, deputado, me permita falar a respeito das ameaças sofridas pelo senhor, o senhor, depois que pediu, né, a apreensão do passaporte do ex-ministro da Educação, Abra Ventralbe, o senhor Dias e alega ter recebido várias ameaças, inclusive ameaçado também pela deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso, em que pé está essa situação e a relação entre essa ala e o senhor? Claro, obrigado pela lembrança e eu recebi muita solidariedade. Olha, é algo impressionante, eu tenho participado das reuniões, tinha, né, que agora na pandemia estão paralisadas. As reuniões da CPI da fake news. Já estava muito clara a forma deles agirem. Eles escolhem um determinado alvo, foi a Joyce Ráfima que falou no dia que depois da CPI, ela que já foi bolsonarista e participou também desse procedimento da eleição do Bolsonaro. Eles escolhem um alvo, diz o assunto e ataca aquele alvo em questões de minutos. E essa Carla Zambelli, quando eu pedi a retenção do passaporte do ministério, aliás, pedi o passaporte porque estava na cara que ele estava preparando fuga, como de fato fugiu. E pior, fugiu ali, acobertado pelo próprio presidente Bolsonaro, que ao invés de acimar a demissão dele um dia, prorrogou para que ele pudesse sair do Brasil. Um negócio absurdo, o presidente da república dando fuga ao ganho. E ele, de fato, fugiu. Então, eu tinha apresentado este requerimento ao SPS, que fizeram a convenção, o passaporte dele, que ele estava sendo investigado no próprio Supremo. Pois bem, a Carla Zambelli nos colocou no clipe que era para os bolsonaristas não atacarem, diz o nome bolsonarista. Olha, impressionante, em questões de uma, duas horas, eles passaram a fazer ataques, palavrões que são republicados, não estão sendo falados, o tempo inteiro nas redes sociais, tentativa de ligação também via WhatsApp, no telefone, claro que eu não atingi, e ameaças mortas, tipo vou arrancar seu fígado, vou rolar sua cabeça pela dor de gravilha, e assim foram vários e vários e vários ameaços relativos a isso. O que que prova? Exatamente a denúncia que tem sido feita, foi feita nisso. E tem parlamentares, bolsonaristas, que comandam estes robôs, a maioria são robôs, ou bolsonaristas ultra-radicais que atentam ou ameaçam a vida das pessoas. E ela, então, comandou isso. Ou seja, ela é real com a festa, né? Ela já está sendo investigada pelo Supremo Tribunal Federal, no caso do ministro Alexandre Moraes, que pediu a quebra do sigilo bancário dela pra ver quanto de recurso ela joga nesses robôs e nas redes sociais pra atacar as pessoas. Então, ela simplesmente provou como funciona o esquema de feito nisso. Eu entrei no Supremo Tribunal Federal com todas as denúncias, enviei para o ministro Alexandre Moraes todos os ameaços que isso fez, palavrões, estudo que eu te contei, eu mandei tudo pra o Supremo Tribunal Federal pra ser incluído nesse inquérito que já investiga a ação antidemocrática dos bolsonaristas. E o PT vai entrar agora, está acabando de preparar a festa, uma comissão de ética. Sim. Deputado, pra gente finalizar o nosso Café com Política, uma análise rápida, objetivo do senhor, a respeito do novo ministro da Educação, o senhor que é tão ligado a essa ala, né? Principalmente durante a atuação do senhor aqui também na Assembleia de Minas Gerais, e do diante de tantas polêmicas em relação à formação do novo ministro, do ministro Decotelli, qual é a análise do senhor, qual é o posicionamento do PT nesse momento? Eu acho que é um ministro que não vai ser, né? É viúva por cima. Foi sem nunca ter sido. Então, acho que ele não vai ter condições de assumir a própria ala do governo que tinha levantado o nome dele, já começa a ficar contra, mas mostra a confusão do governo Bolsonaro. No caso da educação, é só de saber o que tinha. A educação pública brasileira, eu sou estudiante de educação, ela vem evoluindo. Sim. Claro, com todas as dificuldades, nós passamos a ter quase todos os nove brasileiros, ingresso no ensino fundamental, no ensino médio e já avançando bastante para o ensino superior, sem falar de trechos, pré-escolas, então o Brasil vinha, não avança a partir da construção de oitenta e oito, muito importante, dê um passo a mais no governo Lula e Dilma, especialmente para a construção do ProUni, das vagas universidades, cotas faciais para negros, pessoas mais pobres, enfim, no Brasil, nem avançamos pelo educacional. O Bolsonaro entra e a ordem é destruir, destruir, desconstruir e apontar para a iniciativa privada a educação pública brasileira, que seria um verdadeiro desastre, que é voltar atrás pelo ano, cinquenta anos. Então, esse ministro faz parte disso e essa confusão que ele sabe, desconstruir a educação pública brasileira, tem levado a uma resistência muito grande. Perfeito. O que é bonito, jovens, professores, então a resistência é grande e esses ministros não conseguem simplesmente deslantar da forma que querem, porque tem também a nossa reação desde o Congresso Nacional, a luta, né, que você lembra, mobilizou milhões de pessoas no Brasil quando falaram de realizar aquele ProUni, desculpa, aquele Futuris, né, de, é um projeto de lei também de privativos universitários, então houve uma resistência muito grande. Perfeito. E agora denunciar esse ministro também faz parte da resistência da luta pela educação pública no Brasil. Ok. Aproveito pra pedir o nosso povo pra, pra retomar o Congresso Nacional, pra aprovar o Fundo Desenvolvendo a Educação Básica, FUNDEB, que termina este ano e sem o Fundo Desenvolvendo a Educação Básica, a escola brasileira para a escola pública. Então nós precisamos aprovar esse FUNDEB, estamos em uma campanha grande pra que isso aconteça. Tá joia. Deputado federal pelo PT, Rogério Correia, vice-líder do PT na Câmara, também coordenador do Núcleo de Trabalho e Administração Pública na Câmara, pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Rodrigo Talita, hoje o café com política um pouquinho diferente, já agradecendo também a participação do deputado, obrigada, viu deputado? Eu te agradeço a todos vocês, um abraço também no Rodrigo e na Thalita. Um grande abraço, Rodrigo, Thalita, é com vocês. Obrigada, Adriana Ferreira, obrigado também ao deputado Rogério Corrêa pela entrevista.